Como arquivar um Reels no Instagram depois de postado, certo? Realmente é possível ou não é possível? Bom, vamos desvendar esse mistério aqui agora. Eu vou estar entrando aqui no Instagram e depois eu vou estar clicando aqui embaixo, na direita, no meu perfil. Beleza, eu já entrei aqui no meu perfil e agora se eu clicar aqui numa foto, certo? Ou um vídeo comum e clicar aqui em cima nesses três pontinhos, você pode ver que aqui na terceira opção tem a opção de arquivar essa foto ou esse vídeo. Então se eu clicar aqui, ele vai arquivar, certo? Se eu voltar aqui, ele não vai mais estar aqui no meu perfil. Infelizmente, se eu vir aqui no Reels e clicar aqui em cima nesses três pontinhos, ele não vai ter a opção igual tem nas fotos, nos vídeos e nos stories, certo? Porém, como quebra galho, você pode estar retirando aqui do seu perfil clicando em remover da grade do perfil, certo? Então se eu clicar aqui em cima, ele vai remover da grade do perfil e agora você pode ver que ele sumiu completamente do meu perfil aqui no Instagram. Para estar mostrando para vocês que realmente não tem como arquivar por enquanto, certo? Na data que eu estou fazendo esse vídeo, você pode clicar aqui em cima nessas três linhas e vir na quarta opção, a opção Sua Atividade. Depois disso, eu vou arrastar aqui um pouquinho para baixo e aqui ele vai te dar a opção de você restaurar os arquivos que você arquivou no Instagram. Eu vou dar um clique em cima e aqui você pode ver que não tem nada. No caso aqui ele está mostrando o arquivo de stories, todos os stories que forem arquivados vão aparecer aqui. Eu vou dar um clique nessa flechinha e aqui eu posso vir em arquivo de publicações. Você pode ver que o Reels não está aqui, está todas as fotos que eu publiquei e eu também posso vir aqui em arquivo de strings ao vivo. Ele não vai estar, certo? É dessa maneira que eu falei, é mais um quebra galho e não um processo de arquivação do seu Reels. Agora, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal, porque ajuda muito e faz com que esse conteúdo aqui chegue para outras pessoas também.